É galera, eis que o Mercado Livre nos apresenta, mais uma mudança, é, mais uma mudança, dessa vez não é de tarifas, por enquanto, mas é mudança no prazo que você tem para enviar os produtos. A galera já tá ficando doidona, pirada, ai meu Deus, como é que eu vou enviar meus produtos, como é que eu vou, ai meu Deus, que desespero, como é que eu vou enviar meus produtos. Calma galera, eu vou explicar tudo pra vocês, não é lá uma grande mudança sim, não vai afetar tanto a sua operação, dependendo de como você opera. Beleza, nós vamos descer pro computador, fique um pouquinho calma, calma, e vou mostrar tudo pra vocês, tá? Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo, roda a vinhetinha aí, bora pro vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês. Então pessoal, aqui está a notícia do Mercado Livre, que a partir de 12 de julho, você deverá fazer seus vivos mais rapidamente, porra Mercado Livre, mas mais rapidamente que eu já faço, é, ou não, vamos ler aqui que vocês vão entender. Para não afetar a sua reputação, tá? Para oferecer envios mais rápidos e aumentar sua chance de venda, em vez de fazer seus envios em 24 horas, que era o prazo anterior, você deverá enviar parte de suas vendas no mesmo dia em que elas foram feitas, considerando o horário de corte que lhe indicaremos. Tá, aqui tem uma questão. Primeiro que eu sempre indiquei, né, e sempre fiz esse procedimento de enviar os produtos no final da tarde, que é a melhor hora de você enviar, porque você consegue enviar os produtos no mesmo dia que o cliente comprou, tá? Então assim, se você trabalha, ah, imposto de manhã os vídeos do dia anterior, e pra mim, na minha opinião, você já trabalhava errado, então agora é mais um motivo pra você se organizar e trabalhar certo. Tá, vamos continuar aqui, vamos ver. O horário de corte servirá para que você identifique quais vendas devem ser despachadas no mesmo dia. É possível ver as informações nas sessões de preferências de venda a partir do dia 12 de julho. Nós ainda não estamos em 12 de julho, né, hoje é 30 de junho, então você tem 12 dias aí pra se adaptar, porém, entretanto, vamos entrar aqui na nossa conta, a gente já tem o horário de corte. Continue despachando suas vinhas no horário para que seus anúncios tenham destaque na próxima semana. Entregue antes das 18h37, no nosso caso, em uma agência Mercado Livre, tudo que vender até 17h05. Ou seja, na verdade, pra mim, isso já tinha, né, não mudou tanto. Ele já tinha isso. Agora, um grande, grandíssimo, grandidíssimo problema é que a porcaria do Mercado Livre todo dia altera esse negócio. Então, beleza, aí você se programa pra fazer isso aqui. Aí, no outro dia ou na outra semana tá aqui. Entrega até as 14h30, tudo que você vendeu até as 10h, e ele vai mudando isso. Então, Mercado Livre, isso aí não dá. Espero que essa mudança aí seja pelo menos pro bem pras pessoas se programarem. Tem um horário de corte que tem a lógica. Outra coisa que eu já vou adiantar aqui, que é importante. No nosso caso, e em algumas contas que eu acompanho, essa porcaria de mandar nesse horário não tem influenciado, pelo menos na minha visão, nas vendas, não. Você vê que, ó, essa semana mesmo, nós não estamos com anúncio de destaque do Mercado em Vida. Então, quando você não cumpriu 97%, que é bem exigente, né, Mercado Livre? 97% do prazo na semana anterior, você perde esse anúncio de destaque. Eu, sinceramente, não vi tanta vantagem ter. Essa semana aqui, nós estamos na quarta-feira, né, nós estamos com 100%, tá? Mas se atrasar um dia, você perde a semana inteira. Atrasar alguns minutos em um dia, tá? Então, por enquanto, nós estamos em 100%. A maioria das semanas a gente consegue. As que não conseguem, eu não vejo isso diminuir nas vendas, tá? Mas lembrando, aqui em BBH não tem o Flex. O Flex vem vindo no mesmo dia. Talvez isso pro Flex faça uma grande diferença, tá? Vamos continuar lá e ver o que mais que tem. Como vai funcionar? Você pode levar seus pacotes aos nossos pontos de envio. Terá duas horas e meia pra despachar tudo que tiver vendido até o horário de corte. Então, deu uma melhorada, porque você vê que aqui, ó, era uma hora e meia. Então, de 5,7 pra 6,37. Então, na verdade, melhorou. Ele tava me dando uma hora antes, agora ele vai me dar duas. A sua meta de 97% de envio semanais no prazo de anúncio de destaque será mantido. Ou seja, manteve os 97% que eu acho bem apertado, né, Mercado Livre? Podia ser um númerozinho um pouco menor. Vamos lá. Se levar suas vendas aos... Aí tem 4, 3 casos aqui separados, tá? Se você leva nos correios transportadores, normalmente quem tá começando, tá que leva nos correios. Tudo que você vender antes do horário de corte. Então, suponho que o horário de corte seja 3 horas da tarde. Deverá ser despachado ao longo do dia antes do fechamento do local. Então, esse aqui pra mim é o cenário mais tranquilo. Tá quem envia no correio, é só levar até o final do dia. Então, você já pode se programar. 5 e meia, você despacha ou pede a coleta do correio, né? Lembrando que quem tem um volume legal... O volume legal, que eu digo, nem é muito grande. Sei lá, já tem uns 3, 4, 5 pedidos por dia. Se você procurar uma agência que não seja a agência própria do correio, né? A agência franqueada, que a gente chama. Eles coletam isso pra você. Inclusive, eu tenho uma agência excelente que me atende, que busca aqui pra mim todo dia. Pra quem for de Belo Horizonte e tiver interesse, pode me chamar aí. Me manda um direct no Instagram, que eu passo o contato, passo o canal. Eu já passei por várias agências e essa realmente é a melhor que eu já trabalhei aqui em Belo Horizonte. Então, vamos continuar aqui. Se usar a coleta do mercado envios. Tá? Então, o mercado envios coleta. Tudo que você vender antes do seu horário de corte deverá ser despachado na coleta. Como sempre, a coleta passará no seu endereço uma hora após o seu horário de corte. Então, aqui não vale, aqui era duas horas e meia. Pra quem tem a coleta do mercado envios, é uma hora só do horário de corte. Sua média é 97, patati, patatal, patatal. Por fim, se usar o mercado envio flex, que infelizmente não está disponível na minha região. Acho que, se não me engano, é só São Paulo capital que tem por enquanto. Tudo que você vender antes do horário de corte que escolheu deverá ser entregue no mesmo dia, caso ofereça envios no mesmo dia. O mercado flex só vale a pena. A vantagem dele é oferecer envios no mesmo dia, né? Não sei por que alguém teria o mercado flex sem ser envio no mesmo dia. Aí dá na mesma mandar pelo correio. Se você oferece envios no dia seguinte, você deve entregar suas vendas nas 24 horas seguintes. Pra quem não sabe, né? Eu não expliquei, tem muita gente que talvez não saiba. O mercado flex é o motoboy, tá? É o motoboy, então você manda pro motoboy, a pessoa recebe no mesmo dia, fica super feliz, os anúncios ficam destacados, você vende muito mais. É o negócio do caralho, mas que só tem em São Paulo. São Paulo é São Paulo, o resto é o resto do mundo. Sua meta de 90% de envios semanais no prazo para esse anúncio de destaque com o filtro chegará hoje, será mantida. Então aqui no caso do Full não é 97, é 90. Uma observação importante. Observe que o máximo de atrasos para não afetar sua reputação continuará a ser 15% como sempre. Então pra reputação o atraso é 15%, tá? Essa questão do 97, toda essa lenga-lenga aqui, é pra esse negócio aqui de ficar em destaques da semana, que ao meu ver, até então, não serve de porcaria nenhuma, porque a semana que a gente tá em destaque, a semana que a gente não tá em destaque, a gente vende praticamente a mesma coisa, né? Uma ou outra conta que eu acompanho também tá do mesmo jeito. Se a sua diferença, se você faz muita diferença, me conte aí nos campos das perguntas que eu quero saber. Quero entender e posso estar errado, né? Pode ser que eu seja uma exceção e não seja uma regra. Então aproveite esses dias, se organize pra conseguir cumprir os prazos, assim você evitará perder sua reputação atual por atraso quando as alterações estiverem vigentes. Então eu espero que essa mudança aqui não é uma mudança tanto pro pessoal ter ficado tão louco igual a galera no meu grupo do Telegram. Se você não estiver no meu grupo do Telegram, entre lá. Já somos mais de 700 pessoas discutindo dia a dia sobre e-commerce, se ajudando sobre Bling, Mercado Livre, Shopee, enfim, tudo que abrange esse vasto universo do e-commerce. Tá, galera? Então é isso. É esse destaque da semana aqui. Ele vai te falar qual o seu horário de corte. Espero que ele não sacaneie nisso. Não fique trocando toda semana igual ele tem feito atualmente. O que atrapalha a gente pra caramba. Pra caramba, pra caramba, pra caramba, pra caramba. E é isso aqui, a notícia pra quem não viu tá aqui, o link, né, pra entrar lá. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha aí, se inscrevam no nosso canal e clique no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo. Tamo junto e até na sexta-feira, onde a gente sempre tem um novo vídeo às 18 horas. Um grande abraço.